Fala galera, beleza? Vou mostrar para vocês como que eu passei na prova de proficiência em inglês aplicada pela Escola Cultura Inglesa. Essa prova é aceita por algumas universidades, para os programas de pós-graduação, como por exemplo, os programas da Universidade da Federal de São Paulo, a Unifesp. Primeiro, eu cheguei no site da Cultura Inglesa e baixei um modelo dessa prova de proficiência disponibilizada pela própria escola. Vem o modelo e o gabarito. Logicamente, você não vai ver o gabarito, pois você está estudando para passar na proficiência. Essa prova é assim. No modelo, assim como a prova, vem um texto de um assunto científico. Esse aqui, por exemplo, do modelo é sobre a AIDS. E depois vem algumas questões, múltipla escolha. Como que eu fiz a prova? Primeiro, em vez de olhar, de ler o texto, eu li as questões rapidamente para saber o que eu iria ter que procurar no texto. Eu já ia focada no texto. Depois eu voltava no texto, fazia um skinning, fazia uma leitura geral e grifava os substantivos, geralmente são as palavras em letra maiúscula. Para quê? Para eu ganhar tempo na hora de fazer uma segunda leitura mais apurada. Aí, depois disso, eu voltava para as perguntas e respondia. Ficava muito mais fácil. Sempre vai ter uma pergunta, além das de interpretação de texto, relacionada aos conectivos em inglês. Por exemplo, essa aqui, que vocês podem ver. Likely é um conectivo em inglês. Então, se de antemão vocês estudarem os conectivos, fica muito mais fácil e se ganha muito mais tempo respondendo. Bom, essas dicas me ajudaram a passar, né? Eu consegui atingir a nota para passar no programa. Para mim, deu certo. Espero que para vocês também dêem. Beleza? Boa sorte! Beleza? Boa sorte!